Se tem lua no céu Me tira o véu e faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Se é o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor Toda vez que o amor disser Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode fluir Isso é que é viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu Pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor disser Vem comigo Mas sem medo Mas sem medo Se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Você deve acreditar no que eu digo Pode fluir Isso é que é viver Chuva de prata Chuva de prata Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Céu nosso amor Céu nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Ó lua bonita no céu Olha o nosso amor